Oi gente, tudo bem com vocês? Doroteia aqui de novo para continuar com esse tema de coisas verdadeiras ou falsas aqui sobre os Estados Unidos. Tudo depende da região, tudo depende da pessoa, do grupo, da muita coisa, né? Estou falando no geral. Tudo no geral. Mas vamos continuar. Os Estados Unidos é um lugar onde as meninas chamadas Heather são snobb e patrocínias. É engraçado porque eu tenho uma prima bem querida minha que se chama Heather e ela tem a cara desse tipo de pessoa, mas ela não é. É interessante, né? Como os nomes pegam um significado que nada a ver. Tipo, todas as caras têm uma cara assim. Todos os Felipes têm uma cara assim, né? Mas não, não é verdade. Americanos não consomem músicas, filmes e séries de outros países. Falando no geral, o que estamos falando, né? É verdade. Gostamos muito de nosso cinema, gostamos muito de nossos filmes, nosso Hollywood. Mas quando tem uma coisa, um negócio bem legal, abrimos um pouquinho, né? Como é Despacito, virou famoso aqui também. Mas é bem raro que uma coisa assim aconteça. Que temos muito patriotismo, patriotismo. Somos muito nacionalistas. Tudo melhor aqui nos Estados Unidos. Na minha olhada, é bem verdade, especialmente falando depois de 9-11, 9-11. 11-9. Invertido. Esse ato de terrorismo nos chocou de uma forma bem feio. E eu lembro, eu estava jovem, mas eu lembro bem. Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. Acordando o dia seguinte, você veia todas as ruas, todos os pontos, tudo, sabe? Bandeira, 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 bandeira. Em todas as casas. Um dia do outro, tudo mudou. Muitas pessoas estavam contra a guerra, mas igual mostramos nosso patriotismo. Eu, pessoalmente, não me considero muito patriótica assim. Eu aprecio as coisas boas do meu país, sim. Mas eu sei que não somos o centro de universo. Eu já viajei demais pra pensar assim, desse jeito. Que as cidades são belas e limpas, sempre sem lixo no chão. Entendo por que você acharia isso. Porque eu já viajei muito, não somente no Brasil, mas também no América do Sul. Eu conheço bem. E existe muito lixo. É chocante ver quanto lixo existe nas ruas das outras cidades do mundo. Em comparação, é, são limpas as nossas cidades. Tem cidades limpas e tem cidades não tão limpas. As imagens que você tem na sua mente dos filmes, né? De Central Park, de, não sei, Califórnia. Eles mostram a parte mais linda da cidade. Mas, sim, tem partes sujas. Talvez não é tão extremo que você está acostumado. Dependendo onde você é também, né? Então, é difícil pra mim dizer que é melhor ou pior. Que nos Estados Unidos só tem psicopatas. Eu entendo. Eu entendo por que uma pessoa acharia isso. Porque tem muitas pessoas loucas. Bem loucas aqui. E mostramos muito disso também. Nas notícias, nas séries de Netflix, sabe? Esses documentais e tudo. Sim, mas não. Que não se beijam sem conhecer. Verdade. Você tem que estar bem doido pra beijar uma pessoa sem conhecer. Primeiro, não cumprimentamos com beijo. Normalmente, abraçamos. Se é um querido, uma pessoa que você já conhece. Ou pode ser apertando a mão. Mas, falando entre, tipo, você está saindo com alguém pela primeira vez. Você vai beijar ele. Talvez depois, na despedida. Outra coisa. As casais sempre transam no primeiro encontro. Não. Não. Não acho. Na minha opinião. Os americanos, no primeiro encontro, vão ficar frios toda, 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 toda noite até o final. E aí, vai te beijar e vai te perguntar se quiser subir com eles até a casa deles. Isso é normal. Nem é obrigatório, né? Nada é obrigatório, mas é normal. Com os brasileiros, na minha experiência, durante essas horas, né? Esse primeiro encontro. Eles são muito mais físicos. Muito mais abertos com você ali na frente. Com você, beijando, te conhecendo, muito carinho, assim. E no final da noite, não é. Às vezes sim, mas não é tanto, tipo, vamos lá, sabe? Não é algo automático. Talvez preciso conhecer mais brasileiros. Brasileiras, me falam ali. É verdade? Quem não gostar receber visitas de surpresa. Melhor educação avisar a pessoa, sim. Mas se você toca a porta de um amigo, de nada, sem avisar, ele te vai convidar pra entrar. Não tem problema, mas é melhor pedir antes. Avisar antes. Achei isso aqui engraçado, que o colégio é igual aos filmes. Que tem as patricinhas e meninas malvadas e também os meninos, tipo, jogadores. Jocks, né? Aqui temos, temos. Mas nos filmes é bem exagerado. Bem, bem, bem exagerado. Não é tanto assim, assim, como no filme Mean Girls. Esse filme é engraçado pra nós, porque é verdade, mas é extremamente exagerado. Quem não tem hygiene, toma banho uma vez por semana, ou não todos os dias, pelo menos. Não todos os dias pode ser. Eu, pessoalmente, tomo banho todos os dias, né? Eu acho que essa ideia que as pessoas não tomam banho é porque tratamos nossa vida, isso foi outra coisa, que somos muito esforçados no trabalho. Sim, isso é verdade e isso afeita muitos outros aspectos da nossa vida. Por exemplo, tomando banho. Chegamos em casa, estamos tão cansados, não queremos fazer nada mais que comer e dormir, assim. Estamos na hora de almoço, estamos comendo algo rápido. O McDonald's, o fast food, ou ali no escritório mesmo, que não tomamos nossa hora de almoço pra sair e relaxar um pouquinho. Não, somos péssimos em relaxar, porque gostamos tanto, tanto, tanto de trabalho, que os americanos morrem de medo de germes e de ficar doente. E também que não chamamos ambulância, porque temos medo de pagar demais. Sobre os germes, esse medo de ficar doente, tem pessoas que são assim, obcecados com essa coisa de ficar doente. Não querem ficar doente. Quem quer ficar doente? Ninguém. Mas existem pessoas aqui, com certeza, que são bem mais leves nesse sentido. Tinha muitas pessoas me perguntando se é verdade sobre o sistema de saúde, como que é aqui, pública, particular. Isso merece o próprio vídeo e eu já tinha a ideia de fazer esse vídeo comparando mais ou menos os sistemas de saúde entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu sei, segundo a minha experiência pessoal com o SUS, com meu filho, também indo muitas vezes à UPA, eu sei como que é ali no Brasil, mais ou menos. Eu não sou brasileira, eu não fui criada lá, então eu vejo problema com o programa de SUS ali, mas o programa de SUS é um presente da vida que vocês têm. Também quero falar verdades como que é aqui, porque aqui, em comparação, sim, temos tecnologia melhor. Sim, nossos hospitais normalmente são melhores, mais limpos, mais, não sei, melhor atendimento. Mas você paga. Você paga pra caramba pra esse serviço e não paga justamente o preço que é, porque é bem complicado. Merece o próprio vídeo. Estou notando aqui, gente, que muitas dessas coisas são verdades, mas acho que a noção que vocês têm é bem mais exagerada. Todas essas coisas estão baseadas em fatos, em uma coisa que você viu ou você ouviu ou sei lá, tudo relativo, né? Essa coisa de jeitinho brasileiro, que acho legal de um sentido e não tão legal de outro sentido, depende. Hum, não existe aqui. As pessoas poucas vezes procuram excepções. Eles respeitam que é assim, é assim, é assim, é assim. Nem vemos a opção de pedir excepção, muitas vezes, em muitos casos, mas nem sempre. Que as escolas públicas são tão boas quanto as particulares. Não. As escolas públicas aqui nos Estados Unidos têm muita variedade. Depende da cidade e da parte da cidade onde você estiver. Porque tem escolas bem ruins. Não tem os melhores professores, que não tem os recursos mais novos, melhores. Não. Não é tudo esse brilho de escola que você viu nos filmes. Não é. Tem escolas mais ou menos desse jeito nas partes mais ricas, sim. Onde os pais são mais presentes nas vidas dos estudantes, dos filhos. Cada cidade, cada bairro, diferente. E enquanto as escolas particulares aqui são caras. Então, no geral, as escolas particulares, quero falar, que são melhores. Para uma razão, um motivo, são particular. Eu fui na escola pública até 13, 14 anos. E aí, até 18 anos, eu estava em uma escola ensino meio particular. Eu posso falar que minha experiência na escola particular foi muito melhor. Ai, claro, finalmente, somos frios, poucos amigáveis e fechados. Eu conheço o Brasil. Eu entendo perfeitamente porque vocês achariam isso. Porque, em comparação, somos bem frios. Mas, quando um americano abre fazer uma amizade real com um americano, você vai pegar amizade pela vida toda. Você vai ter uma pessoa bem legal na sua vida, de confiança. Pode contar nele ou nela. Eu acho o meu povo chato em algum sentido, sim. Mas, muito, muito amigável em outro sentido. As aparências que temos não é um bom exemplo de quem somos. Não nos representa bem. E eu entendo porque esse preconceito existe. Mas, não é sempre verdade. Muitas vezes, somos bem enfocados em nossas vidas. E esses costumes que vocês têm, sempre falar bom dia. Não, não é costume aqui. Mas, não é dizer que não queremos conhecer outras pessoas. No mesmo sentido, não gostamos de incomodar outras pessoas. Se achamos que outra pessoa tem o mesmo costume que muitas pessoas têm, achamos mal educado tentar criar uma amizade, uma coisa, uma conversa com uma pessoa que não quer, que não está nem aí. É também uma coisa de educação, que achamos que é a forma mais educada ser. É uma diferença da cultura mesmo. Tá, gente, foi muita coisa. E ainda tinha mais pra falar, mas eu vou fechar esse tema aqui. Se vocês tinham gostado desse vídeo, já sabem o que fazer. Like, like, like. Me sigam no Instagram, toda essa coisa boa. Muito obrigada por ter assistido desse vídeo. Se inscreve se já não estão inscritos, por favor. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijos.